Fala galera que gosta de Orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje tem uma novidade muito legal para você, uma ALC Tricortrit com Sophronites coxinha. Uma floração incrível que você não pode perder. Você adquire essas Orquídeas por esse WhatsApp que está aparecendo aqui em sua tela e também pelo Mercado Livre, onde eu deixo o link na descrição para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, não esqueça de deixar aquele like maravilhoso e quando for no final, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado desde já e bora lá conhecer as belezuras de hoje. Chegaram mais, Catileia, a BLC Durigan Aries. Gente, planta maravilhosa, elas estão bem saudáveis, bem encorpadinhas, né? Apta para a sua primeira floração. Se você não conhece essa Durigan, ela tem essa floração incrível. E essa Orquídea, gente, você paga somente R$70,00 pelo WhatsApp. Se você interessou, garanta já pelo WhatsApp ou pelo Mercado Livre. O link está aqui na descrição para você. E para você que gosta de Catileia chileriana, chegaram mais da Chileriana cerúlia, gente. É uma Orquídea maravilhosa, um perfume incrível. Tem essa floração lindíssima e sai, gente, por apenas R$60,00. Veja só como estão as plantas. Elas estão todas em média nesse porte, tá bom? E você paga somente R$60,00 pelo WhatsApp. Corre e garanta já a sua. E para você que estava querendo as pequenininhas, né? As Orquídeas de bolachinha assim. Gente, chegaram mais o Bulbofilo Frost. Bulbofilo maravilhoso. Um dos mais cogitados, né? Ele tem essa floração incrível. As plantas estão pequenas, tá vendo minha mão? Elas estão pequenas para você que vai adquirir. E já saiba, né, o tamanho da Orquídea que você está comprando. Por isso que ela está apenas R$35,00. Essa espécie de Bulbofilo aqui, gente, adulto e florido, passa de R$200,00 brincando, tá? Então, mas é uma planta muito saudável. Já está uma planta pré-adulta, tá? Não demora para estar florindo. Em média, dois anos aí ela já está florindo. Você precisa ter essa maravilha em sua coleção. Poucas unidades, tá, gente? R$35,00. E para você que ainda não adquiriu a Brasso Catileia, né? É um cruzamento de braçávula tuberculata com uma espécie de catileia. Gente, resultou nessa floração incrível. E essa também sai por apenas R$35,00. Se você interessou, corra lá e garanta já a sua. E continuando nas bolachas. Essa daqui, gente, é uma espécie de Rodriguesia, tá? Elas estão todas em média desse tipo. Muitas vindo floração. Rodriguesia decora. Ela tem essa floração incrível. E essa planta, gente, está saindo por apenas R$29,90. Interessou? Garanta já a sua orquídea. Rodriguesia decora. E para você que me pediu, chegaram mais dessa oncídio, né? Popcorn. Gente, as plantas estão maravilhosas. Elas estão todas em média desse tipo. Oncídio popcorn tem essa floração incrível. E sai por apenas R$29,90 também essa espécie de oncídio. Tá, gente? É orquídea de R$45,00 em média, tá? Aqui você paga somente R$29,90. E também ainda temos dessa Laelia sincorana tipo. Gente, só o vegetal dela já vale a pena. É maravilhosa. Deu muito bem assim na bolacha, tá? E ela desenvolve com muita facilidade. E logo está vindo floração. Essa sai por apenas R$29,90 também essa orquídea. E você interessou? Corre e garanta já a sua. Por último, a novidade, gente. Veja que orquídea de coloração linda, tá vendo? A flor é média, né? É pequena. Porém, uma coloração incrível. Maravilhosa. Essa daqui é um cruzamento de Tricortrite com Sophronites coxsinia. Gente, resultou nessa floração maravilhosa. É um cruzamento de um LC com uma Sophronites. Essa planta, gente, está saindo por apenas R$55,00. Se você interessou, garanta já pelo WhatsApp. Veio poucas unidades desse cruzamento. Então, não tem como disponibilizar no Mercado Livre. Ok, pessoal? Você gostou? Se você gostou, garanta já suas orquídeas. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.